Fui julgado, condenado e lançado na cova dos leões Não me deram chances pra me defender, nem argumentar Simplesmente colocaram a sentença, sem defesas comecei a sussurrar Muitos que eu confiava como amigo, veio me apedrechar Não entendo porque pessoas que eu amo, falam mal de mim Aleluia, glória a Deus, bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa Que o Senhor dê saúde, paz, felicidade e direção do Santo Espírito para a sua vida Minha pretinha, bom dia Pai do Senhor Bom dia, bom dia meu amor, bom dia meu pastor Bom dia família Pão da Vida Como o pastor já falou, Deus abençoe o nosso dia Hoje é um dia muito especial pastor Quarta-feira Quarta profeta, um dia com Deus É sim Podemos dizer que todos os dias com Ele Mas hoje temos agora a oração da manhã Estamos aqui adorando ao Senhor E depois o bom dia Jesus Em seguida o culto do lar Depois do culto do lar, campanha dependência de Deus Por cima de Jacó E às 16 horas, pastor, nós estaremos ali na igreja Adorando, glorificando a esse Deus Todo-Poderoso Aleluia Até a hora do culto da quarta profeta Então profetize nesse dia a sua vida, a sua família O seu trabalho, entregando Como diz a palavra do Senhor Entrega tudo a Ele em primeiro lugar E todas as coisas vos serão acrescentadas Que Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus Hoje é como você diz, um dia com Deus Um dia com Deus Hoje você tem a oportunidade de De acompanhar Mesmo na correria do dia a dia Você está sempre ali com o celular, com o tablet, com o computador, com a TV ligada Na Rádio e TV Pão da Vida Acompanhando a programação Que hoje é uma programação muito especial Toda quarta-feira E você tem a oportunidade de estar com Deus Hoje no dia a sua vida Profeta e Senhor Amados queridos de Deus Nós queremos aproveitar para fazer um convite muito especial Para você que está aqui E esse convite é para os casais Os casais que nos acompanham à distância Os casais que estão sempre aqui na Pão da Vida Fazendo momentos especiais com Deus Nós vamos ter neste sábado dia 24 Um encontro de casais Com o título O Amor Nascido de Novo Vai ser um encontro Para que os casais Reencontrem o caminho da felicidade Da união Um encontro voltado para fortalecer Os laços de amor e de amizade Da família, do casal Vai ser na Pão da Vida Da igreja Pão da Vida E desse encontro, irmãos Ele acontece anualmente com o pastor Chico Chagas Já fizemos dois em Gramado Dois em Foz do Iguaçu E esse ano é aqui em Mossoró E o encontro vai ser na sede da Pão da Vida Aberta a todos os casais Às 19h Sábado, às 19h Vêm casais de várias partes do Brasil E nós queremos convidar você Para estar conosco A viver esse momento, né? Exatamente Um amor nascido de novo Isso Você tem que regar todos os dias O seu casamento O seu lar A sua família Você é o nosso convidado especial E na liderança dos casais O irmão Romero O presbítero Romério E a missionária Mônica Guerra Que vão estar na organização Deste encontro de casais Queridos amados de Deus Hoje nós vamos falar sobre Perseguição E você sabe que a perseguição É algo que mexe Com o nosso interior Com o nosso íntimo A Bíblia Ela nos avisa De que quem está em Jesus Será perseguido Por causa da sua fé Um viver santo Causa desconforto Em outras pessoas Algumas pessoas Irão se opor E lutar contra nós Mas não podemos esquecer Que em Jesus Podemos suportar E superar Todas as perseguições E olha Não precisamos ter medo De perseguições Porque Deus está conosco O perseguidor Ele sempre precisa Atingir alguém Que está do lado De Jesus Cristo Porque os que são Do mundo já é dele O apóstolo Paulo Antes de ser o perseguidor Da igreja Ele era um homem Estudioso da palavra E ele tinha quase certeza De que estava certo Em perseguir os cristãos Até o dia Em que Jesus Falou com ele No caminho de Damasco E converteu ele Neste homem Maravilhoso Que foi Paulo Para a igreja cristã Veja o que está escrito Em Mateus Capítulo 5 Versículo 10 Bem-aventurados Perseguidos Por causa da justiça Pois deles É o reino dos céus Que palavra linda O sermão da montanha O sermão das beatitudes Jesus diz Que bem-aventurado É aquele que é perseguido Por causa da justiça 2 Coríntios 4 Versículos 8 e 9 De todos os lados Somos pressionados Mas não desanimados Ficamos perplexos Mas não desesperados Somos perseguidos Mas não abandonados Abatidos Mas não destruídos Olha que palavra linda De Jesus Para a sua vida Jesus dizendo Que de todos os lados Somos pressionados E é uma verdade A igreja na terra Sofre muitas perseguições Mas Deus vai estar Sempre no controle De todas as coisas Veja o que diz A palavra de Deus Em Hebreus Capítulo 13 Versículo 3 Lembre-se dos que estão Na prisão Como se aprisionados Com eles Dos que estão Sendo maltratados Como se vocês Mesmo estivessem Sendo maltratados Aqui a palavra de Deus Nos chama a atenção Para vivermos A dor dos irmãos Que passam Por sofrimentos E nós precisamos Ter a consciência disso Porque muitas vezes O fogo é um fogo Que se torna estranho Porque ele parte Dentro da própria igreja Aleluia Lá no capítulo 12 De 2 Coríntios Paulo diz Além da preocupação Com todas as igrejas Ele disse A perseguição Dos falsos irmãos Veja aqui Veja o que está escrito Na primeira carta De Pedro No capítulo 4 Do versículo 12 Ao 16 Amados Não se surpreendam Com o fogo Que surge entre vocês Para prová-los Como se algo estranho Estivesse acontecendo Mas alegre-se À medida Que participam Dos sofrimentos De Cristo Para que também Quando a sua glória For revelada Aleluia Vocês exultem Com grande alegria Se vocês são insultados Por causa do nome De Cristo Felizes são vocês Pois o Espírito Da glória O Espírito De Deus Repousa Sobre vocês Se algum De vocês Sofre Que não seja Como assassino Ladrão Criminosos Ou como Quem se intromete Em negócios Alheios Contudo Se sofre Como cristão Não se vergonhe Mas glorifique a Deus Por meio Desse nome Aleluia A palavra Dizendo Se você sofre Perseguição Porque é cristão Se glorie nisso Sinta-se feliz Sinta-se feliz Com isso E na palavra De Deus Nós temos Uma direção De Deus Para nossas vidas Como está aqui Em Romanos 12 14 Abençoe Aqueles Que os perseguem E abençoe-nos Não os amaldiçoe Uma direção De Deus Abençoe Os que perseguem Vocês Deus diz Não pague o mal Com o mal Pague o mal Com o bem Porque isso Vai nos fazer bem Ninguém consegue Ser de Jesus Cristo E pagar o mal Com o mal Quando você Paga o mal Com o bem Lhe faz bem Mesmo você Sabendo que está Pagando um preço Mesmo você Sabendo que está Sendo perseguido Mas você está Dando demonstração Que o Espírito Santo Habita em você Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 20 Lembre-se das palavras Que eu disse Nenhum escravo É maior do que o Senhor Se me perseguiram Também perseguirão Vocês Se obedeceram A minha palavra Também obedecerão A de vocês Está vendo o que é Que Deus está dizendo Os que lhe perseguem Aleluia Perseguem por causa Do amor de Deus Que existe em nós Mas os que entendem O que pregamos Nos amará Aleluia Porque sabe que foi Através de nós Que chegou As boas novas A palavra de Deus Que salva Que redime E que transforma Aleluia Salmo 119 Versículo 157 Muitos são os meus Adversários E os meus Perseguidores Mas eu Não me desvio Dos teus Estatutos Aqui o salmista Estava dizendo assim Senhor Posso ser perseguido Mas não sairei Dos teus caminhos Aleluia Salmo 119 Versículo 86 Todos os teus Mandamentos Merecem confiança Ajuda-me Pois sou perseguido Com mentiras Está vendo irmãos É a palavra de Deus Que se cumpre a cada dia Vamos ver o que foi Que o Espírito Santo Escreveu através Do apóstolo Paulo Em 2 Timóteos 3 12 De fato Todos que desejam Viver piedosamente Em Cristo Jesus Em Cristo Jesus Serão perseguidos Está vendo que a palavra Está dizendo Confirmando aquilo Que Jesus disse Perseguiram a mim Perseguirão também a vocês Mateus capítulo 5 Versículos 44 e 45 Mas eu digo Amém aos seus inimigos E orem por aqueles Que os perseguem Para que vocês venham A ser filhos de seu Pai Que está nos céus Porque ele faz Raiar o seu sol Sobre os maus E os bons E derramam chuvas Sobre justos E injustos Amados aqui Deus nos dá Uma lição Para nós sermos Diferentes do mundo Como é que o crente Ia ter destaque na vida Se ele fosse Semelhante a todo mundo Aleluia Se ele fosse Perseguidor de quem Os persegue Maldizente com aqueles Que maldizem a ele Se ele fizesse o mal A quem ele faz o mal Ele seria Pessoa do mundo Mas para ser uma pessoa De Deus Ele tem que ser diferente E para ser diferente Ele tem que perdoar Quem o fere Aleluia Tiago capítulo 5 Versículos 10 e 11 Irmãos Tenham os profetas Que falaram Em nome do Senhor Como exemplo De paciência Diante do sofrimento Como vocês sabem Nós consideramos Feliz aqueles Que mostraram Perseverança Vocês ouviram Falar sobre a Perseverança de Jó E viram o fim Que o Senhor Lhe proporcionou O Senhor é cheio De compaixão E misericórdia Glórias a Deus Que palavra Vamos nos alimentar Mais da palavra Como é linda Maravilhosa A palavra de Deus Segunda Coríntios 12 e 10 Por isso Por amor de Cristo Regogizem-me Nas fraquezas Nos insultos Nas necessidades Nas perseguições Nas angústias Pois quando sou fraco É que sou forte Essa afirmação Do apóstolo Paulo Vem depois De ele clamar A Deus Para tirar Um espinho Na carne Algo que o estava Incomodando muito E ele chegou A definir Esse espinho Como mensageiro De Satanás A esbufetear Seu rosto Ou seja Dá na cara Aleluia Ele como homem De Deus Com tanta intimidade Com Deus A Paulo escreveu Isso aqui Logo depois Que ele tinha voltado Das moradas Celestiais E aqui Paulo vai dizer Assim Para que eu Para que eu Para que eu Marqueza Aleluia Jesus estava Dizendo Esse espinho Na carne Essa perseguição Isso que você Está vivendo É necessário Você tem que Passar por ela Faz parte Do ministério Aleluia Faz parte Da sua comunhão Comigo É para que você Não se soberbeça E fique igual O mundo Aleluia A palavra de Deus Diz Não vos conformeis Com o mundo Mas renovai-vos Pela palavra Eu sei amor Que nós estamos Falando para pessoas Que estão passando Por esse processo Alguns crentes Que estão dizendo Assim Deus Eu não estou Entendendo É nada Como é que eu Te civo Aleluia Como é que eu Te adoro Como é que eu Sou dizimista Sou ofertante Eu amo a tua obra E estou passando Por isso E Deus está dizendo O meu poder Se aperfeiçoa Na sua fraqueza Glória a Deus Suporte esse tempo De provação Para que depois Você possa Se regogizar Se alegrar Na presença Do Senhor Romanos Capítulo 8 Versículos 35 36 e 37 Quem nos separará Do amor de Cristo Será tribulação Ou angústia Ou perseguição Ou fome Ou nudez Ou perigo Ou espada Como está escrito Por amor de E enfrentaremos A morte Todos os dias Somos considerados Como os ovelhas Destinadas ao matadouro Mas em todas Essas coisas Somos mais Que vencedores Por meio Por meio Por meio Por meio De Jesus Cristo Nós somos Mais que vencedores No meio De toda Essa aprovação Nada nos separar Do amor de Deus Olha Apocalipse 2 10 A palavra de Deus Não tenham medo Não tenham medo Do que você Está preste A sofrer O diabo Lançará Alguns de vocês Na prisão Para prová-los E vocês Sofrerão Perseguições Durante 10 dias Será fiel Até a morte E eu lhe darei A coroa da vida Deus disse Seja fiel Até a morte E você ganhará A coroa da vida Glória a Deus A coroa da vida É a coroa Que Deus vai colocar Na nossa cabeça Naquele dia Como príncipes E princesas Do reino de Deus Ou seja Seja fiel Não negue O nome de Deus Veja aqui O que Jesus Falou em Marcos 10 Versículos 29 e 30 Respondeu Jesus Digo a verdade Ninguém que tenha Deixado casa Irmãos Irmãs Mãe Pai Filhos Ou campos Por causa de mim E do evangelho Deixará de receber Aleluia Cem vezes mais Já no tempo presente Casas Irmãos Irmãs Mães Filhos E campos E com eles Perseguições E na Era Futura A vida Eterna Aquela palavra Que diz Aquilo que não Que o homem Não viu E que os olhos Não ouviram Aquilo que os ouvidos Não ouviram Que não desceu O coração do homem Aleluia Não podem nem ser Comparados Com a glória Que está por vir Glória a Deus Com a terra santa Que Deus tem Construído Para todos nós Então vale a pena Enfrentar As perseguições Por amor de Cristo Porque quando estamos Na presença De Deus As maravilhas De Deus Acontecem Aleluia 1 Timóteo 1 Timóteo Capítulo 1 Versículos 12, 13, 14 Dou graças a Cristo Jesus Nosso Senhor Que me deu forças E me considerou Fiel Designando-me Para o ministério A mim que Anteriormente Fui blasfêmio Perseguidor E insolente Mas alcancei Misericórdia Porque eu fiz Por ignorância E não Na minha incredulidade Contudo A graça De nosso Senhor Transbordou Sobre mim Com a fé E o amor Que estão em Cristo Jesus Aleluia Aleluia Vamos orar Mais uma vez Reforçar o convite Para o encontro De casais Neste sábado Dia 24 Às 19 horas Na igreja Sede da Pão da Vida Venha com o seu amor Traga seu marido Meu irmão Traga sua esposa Esse encontro De casais Ele vai fazer Uma diferença Na vida dos casais E o nosso pedido É que os casais Que vão participar Vocês não vão pagar Nada para participar Nos encontros Que o pastor Chico Fez antes Promovidos Pela Atalai Atul De Teresina Piauí A irmã Aninha Irmão Gessé As pessoas pagavam Para participar Para assistir Essa palestra Mas essa Você vai assistir De graça A única coisa Que a gente pede É que você traga Alguma coisa Para compartilhar Depois do encontro Amor explica Você explica melhor Que eu dependi Para trazer até feijoada É porque depois Do encontro Amor A gente tem aqueles Aquele encontro Assim no final Conversando E cada um Leva um petisco Um salgado Um bolo Que Deus tocar no coração Para compartilhar Com os irmãos Uma torta É Torta pode Pode né Pronto Você traz alguma coisa Para partilhar É um momento De compartilhamento Eu levo alguma coisa Outro casal Leva outra Você traz outra A gente junta Todo mundo Come todo mundo Fica todo mundo Feliz Entendeu E mais uma vez Convido a você Que gosta de estar Na presença Que gosta de adorar Hoje a partir A partir das 16 horas Nós estaremos lá Adorando Glorificando E consagrando Ao nosso Deus Tudo aquilo Que nos angustia Agradecimento Pedidos E é uma benção Essa tarde Em seguida A quarta profética E Deus tem uma palavra Nesse dia para você Muito bem Venha e profetize Na sua vida Na sua casa E na sua família Vamos orar Queridos Amados irmãos e irmãs A nossa oração É para dizer para Deus Pai Nós sabemos Deus Que existem muitas pessoas Sendo perseguidas Por amor a Ti Muitos irmãos Deus Que estão passando Por situações Que lhes causam Sofrimento Aleluia E a nossa oração Hoje Deus É para pedir A Tua misericórdia É meu Pai É para pedir Deus Que o Senhor chegue Pai Com Teu amor Com Teu bálsamo Com Teu refrigerio Na vida dessas pessoas Existem irmãos Pai Que estão doentes Sim Deus E as vezes sofrem Por não entender Como que sou servo Servo E estou passando Por tudo isso Deus Por que Pai A Tua palavra Conforta Sim A Tua palavra Nos dá a certeza Da Tua presença E é isso Deus Que nós estamos pedindo É em Teu nome Que o Senhor Conforte Que o Senhor Alegre os corações Que o Senhor De direção A vida Que o Senhor Faça Deus Com que todos Venham a entender Que o Teu amor Deus É perfeito É agradável Aos Teus olhos Por isso Pai Nós queremos pedir Saúde para as famílias Queremos pedir Restituição do amor Para as famílias Queremos pedir Portas de emprego Aberta Para os pais As mães Para os filhos Queremos pedir Que o Senhor Abençoe com cura Senhor Com grande poder E glória Todos que estão Precisando Da Tua provisão Da Tua providência Deus Abençoe Nossas ovelhinhas Em todos os cantos Da Terra Nossos cordelinhos Que são Teus Meu Pai Abençoe Pai Os irmãos e irmãs Que são moderadores Moderadoras Abençoe Nossos pastores E pastoras Dando sempre A direção Do Teu Santo Espírito A cada um Que está na Tua obra Deus Obreiros e obreiras Que sejam abençoados Pelo poder Que há Em Jesus Cristo Abençoe Recompense Deus Os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Que sejam abençoados E cheios Da Sua glória É isso Meu Paisinho Que nós pedimos E já agradecemos No Santo Eterno E poderoso Nome De Jesus Cristo Muito obrigado Deus Abençoe Os que tem votos E propósitos E todos Que desejam Abençoar esta obra É o nosso pedido No nome de Jesus Cristo Amém 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 Paisinho querido Deus amado Amém Glória a Deus Hoje é quarta-feira Dia 21 de agosto De 2024 Nosso coraçãozinho Apaixonado por Jesus E por vocês Por vocês O nosso abraço Cheio do Espírito Santo Muito obrigado Por ter estado conosco Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe E arranje novos inscritos Para o canal Faça o canal crescer Porque mais vidas Vão ser alcançadas Vão ser alcançadas Pela palavra de Deus Amém Beijo no coração Não esqueçam Sábado Encontro de casais O amor Nascido de novo Na pão da vida Deus abençoe Fique na paz Acompaçilhar Cantar, cantar Amar, amar